Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo é pra você não arrebentar mais as suas costas quando vocês estiverem afinando ou trocando de corda. E se você ainda não arrebentou sua corda ou ainda não pegou pra afinar, assiste esse vídeo, porque vai te dar uma visão ampla, mais ou menos, de como funciona pra afinar o instrumento, trocar as cordas, tá? Alguns erros que às vezes acontecem e que acaba te custando aí uma cordinha extra no teu orçamento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender no violino, antes de eu falar, se você é novo aqui no canal, a gente tem um público muito grande de pessoas que ainda não se inscreveram no canal. Então, se você é novo, se inscreve, que aqui tem um universo do violino, a gente fala curiosidades, dicas, videoaulas, a gente tá postando sempre, temos lives. Se inscreve pra você não perder nosso conteúdo, acompanhar aí a gente. E se você já é aqui do canal e gostou dessa aula, gostou dessa ideia, gosta do nosso material, nos incentive, nos apoie, dando o seu like, compartilhando com o teu amigo violinista, o seu colega de trabalho, compartilhe com o seu aluno, se você é professor e se você acredita no nosso trabalho. Vamos então à aula. Hoje eu quero falar com vocês alguns pontos muito importantes que vocês precisam entender no violino. A primeira coisa é que a gente tem duas afinações aqui no violino. A afinação macro e a afinação micro. Então, a afinação macro, ela é usada quando a corda está completamente solta. Quando nem corda tem praticamente. Quando ela solta assim, o afinador nem pega a nota que tá escrita praticamente. Tá muito longe da nota. A gente utiliza as cravelhas. As cravelhas são responsáveis pela afinação macro. Então, quando a gente gira aqui, se você der uma volta completa, você vai em média umas seis notas à frente. Só que o que que acontece? Por exemplo, a tua corda lá, né? Vamos pegar a corda lá. A nota que tem que ser afinada é lá. O violino, ele aguenta se você passar até um si bemol, um si. É uma notinha, então, à frente do lá. Agora, se ela chegar no dó, no ré, ela arrebenta. A corda mi, gente, ela vai até o fá natural. O fá sustenido, ela arrebenta. Então, assim, nem uma nota inteira ela passa, ela arrebenta. Bianca, como que eu vou saber se eu cheguei na nota certa, se eu passei, se eu não passei? A primeira coisa para o iniciante não errar é afinar por meio de frequência, ou seja, o numerozinho da nota. Então, cada som, ele é separado por um código em hertz. E esse número, ele simboliza a frequência, né? A onda sonora daquela nota. Como a gente sabe disso? Os afinadores, eles sempre colocam no cantinho a frequência daquela nota. Então, eu vou deixar aqui em cima. A gente tem dois vídeos agora no canal. Um futuro terceiro aí, mais pra frente. Como afinar o teu violino. Então, assista esse vídeo pra você afinar seu violino com calma, afinar da forma correta e não corrigir o risco de arrebentar sua corda, tá? Então, a gente já falou aí dois aspectos. Próximo aspecto. O violino, ele possui oitavas. O que isso significa? Então, as notas têm o mesmo nome. A gente tem notas com sons diferentes com o mesmo nome. Então, por exemplo, eu tenho aqui a corda sol. Eu tenho o terceiro dedo na corda ré. Também se chama sol. E eu tenho outro sol. E eu tenho mais um sol lá na frente também, no violino. Então, assim, a gente tem várias notas, mas vocês perceberam que elas têm sons diferentes. Elas possuem uma lógica na física. Elas recebem o mesmo nome. Eu gosto muito de comparar com os meus alunos entenderem. Eu vou compartilhar aqui com vocês pra entender essa questão das oitavas. Então, assim, não é porque outra pessoa se chama Bianca que é a mesma pessoa que eu. Então, são notas com sons diferentes, mas que possuem o mesmo nome. É só isso. A gente chama isso de oitavas. Então, como que eu sei que aquela nota é naquele lugar? Primeira coisa, frequência. Gente, a frequência, cada som vai ter uma frequência específica pra ela. Pra que ela anota. Então, por exemplo, a corda sol, a frequência dela é 1,9,6. Se eu pegar como referência a minha lá, 4,4,2. Ah, não tô entendendo nada de frequência. Assiste o vídeo de afinação do violino. E aí você volta aqui que você vai entender o que eu tô falando. 1,9,6 é a minha frequência. Se eu colocar 1,9,8, 200, 202, eu passei. Se eu colocar 1,9,5, 190, 188, eu tô antes dessa nota. É outra nota. Então, eu preciso cravar certinho no 1,9,6. A gente tava falando antes sobre afinação macro e micro. Como não correr o risco de arrebentar? Primeira coisa, a chance maior de arrebentar uma corda é quando você afina pelas cravelhas. A cravelha, se você girar ela inteira, ela vai várias notas à frente, igual a gente já conversou. É de verdade, um pouquinho, um pouquinho. Então, se a gente tem um círculo, você vai girar isso aqui, ó. Isso aqui é suficiente. Vocês viram o tamaninho, ó, o círculo? Esse aqui que vocês vão girar. Esse pedacinho. Esse pedacinho vocês vão fazer o quê? Vão conferir se chegou mais perto da nota. Por quê? Porque se correr o risco de você girar demais, você arrebenta a tua corda. E a gente não quer isso. Então, tem que ter paciência e girar aos poucos a sua cravelha. Outra coisa, os micro afinadores, eu só tenho uma corda em mim. Ah, Bianca, você só tem uma corda em mim. Porque eu sinto que nas outras cordas ele influencia um pouco o som. E eu prefiro ter só na corda em mim. Alguns violinistas não usam em nenhuma. Eu prefiro manter na corda em mim, porque como é uma corda muito faquinha, muito fina, de espessura, ela é muito sensível. Então, se eu ficar mexendo muito na minha cravelha, eu tenho medo de desgastar ela e ela arrebentar mais rápido. Porque na cravelha, às vezes, passa um pouquinho, às vezes, desce um pouquinho. Então, ela não dá exatidão. O micro afinador, ele faz um caminho pequeno. Então, o caminho de micro afinador, geralmente, é um semitom, um tom, poucas vezes, um tom e meio, de distância. Não sabe o que é tom, semitom? Curso de teoria musical. A gente tem um curso aqui, aprendendo sobre música. Passo a passo, não é só teoria, tem cinco cursos dentro de um curso só. Se você quiser saber mais, vem aqui embaixo. Se quiser se tornar um violista melhor, um músico melhor, compartilhe também com seu amigo violoncelista, violista, que você conhece, que vai ajudar, tá bom? Então, se eu girar aqui, se eu der uma volta inteira aqui, não vai fazer nem cosquinha, às vezes, na nota. Aqui, você pode girar sem medo. Aqui, não. Aqui é bem pouquinho. Gente, isso é bem claro. Micro afinador. Quando tiver próxima nota, vocês podem girar à vontade. Se tiver muito longe da nota, vocês vão apertar ele inteiro e ele não vai ter nem chegado na nota. Geralmente, é por aqui. Raríssimas, às vezes, é aqui. É só, realmente, quando solta as costas. Nesse período de seca, por exemplo, aqui de Brasília, acontece muito de soltar as cravelhas. Você percebe quando ela tá solta, né? E outra, quando você apertar ela um pouquinho, você gira ela pra dentro. Porque se você não girar ela pra dentro, põe ela um pouquinho pra dentro, o que vai acontecer com a tua corda? Ela vai soltar toda. Ele vai ficar folgado aqui. Então, você aperta, gira um pouquinho e empurra pra dentro pra ficar a cravelha presa na tua voluna. Última dica pra vocês. Quem ainda é iniciante, né? Realmente ainda não utiliza o arco. Ou ainda não domina muita pegada do arco de conseguir passar. Então, não vai valer essa dica. Agora, se você já toca com o arco, você já tem esse conhecimento, tentem girar tanto o micro afinador quanto as cravelhas tocando. Por quê? Porque se você tocar, aí gira aqui. Aí toca de novo. Você não sabe se você fez o caminho certo. Você vai ficar muito tempo. Então, quando você consegue girar, além de ser mais rápido, você consegue mais rápido saber se você está no caminho certo ou se está no caminho errado. Se você está apertando ou afrouxando demais. Outra coisa, na cravelha, gente, o ideal é você girar ao mesmo tempo enquanto você... Então, por exemplo, eu vou tocar. Se eu tocar aqui, ó... Tá desafinado. Aí eu giro. Aí eu giro. Eu não vou saber chegar exatamente no lugar. Porque fica parando toda hora. E corre o risco ainda de arrebentar a corda, de passar demais. Então, eu gosto de girar as cordas. Eu gosto de girar elas enquanto eu passo o meu arco, tá? A gente tem a parte de afinação fase 2 também no vídeo. Vou deixar aqui em cima pra vocês também. Ou na descrição aqui do vídeo. Tem no canal. Só procurar, tá bom, gente? Que vai ajudar vocês também nessa parte. É isso. Eu acho que agora você não vai mais arrebentar a sua corda. Porque com essas dicas, você ficou craque, você entendeu as oitavos, você entendeu as frequências, você entendeu que você precisa passar o arco, afinação macro, afinação micro no violino. E é isso, gente. Muito cuidado. Anote as informações aqui. Peguem o afinador e testem, tá bom? No violino de vocês. Lembrando, vai devagar, vai aos poucos. Violino não é violão. Violão a gente gira uma e foi. Violino, se você girar um tiquinho, já chegou praticamente perto da nova. Então, vai aos poucos que funciona. Abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like aí pra dar o apoio aí pra gente. Tá bom? Se vocês soubessem o que tá por trás das câmeras... Voltou. Voltou, o Dante me separou. Poxa, tava acabando. Parte 2. Oi, agora é o plano. Isso, pessoal.